Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, eu sou a Paula Lopes e já desde o começo te agradeço por estar aqui, viu? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Gente, hoje nós vamos fazer aqui um boluvo. O que seria um boluvo? É um bolinho de carne moída recheado com ovinho de codorna. Então eu tenho aqui, ó, gente, é uma coisa que rende muito, muito mesmo. Eu tenho aqui meio quilo de carne moída. Você vai temperar a gosto, tá? Então eu fiz aqui o meu tempero. Pra meio quilo de carne moída, eu já coloquei aqui sal e pimenta do reino, bastante cheiro verde, alho socadinho e a nossa liga vai ficar por conta do creme de cebola, ó. Eu coloquei aqui três colheres de sopa do nosso creme de cebola caseiro, que já tá aí no canal e ele é maravilhoso, super econômico. Se você não conferiu ainda, vale a pena conferir, viu? Então eu tenho meio quilo de carne moída. O que não pode faltar aqui pra mim é a liga. Se você quiser dar liga com outra coisa, eu prefiro com o creme de cebola. E o tempero é bem a gosto. Eu não tô colocando tomate, não tô colocando cebola. Só a mesma aqui, o cheiro verde, alho, pimenta do reino, bem básico. E a liga que não pode faltar, que é o creme de cebola. Aqui, gente, eu tenho o avinho de codorna. Eu cozinhei esses aqui, eles são in natura, aquele da bandejinha, né? Eu cozinhei e descasquei. Porém, se você quiser facilitar a vida aí, você pode normalmente usar aquele que já vem em conserva. Claro que o sabor, né, gente? Não vai ser igual. Mas você já pode usar aquele que já vem descascado pra você. Ou então, se você quiser que renda, você pode usar ovos, ovos normais. Ovos cozidos normal. Gente, porque realmente é uma função descascar o vinho de codorna, né? Eu coloco um pouco de vinagre na água, descasco ele quente, começo pela lateral, mas não tem jeito. Um ou outro acaba rachando. Ele é muito sensível. Qualquer unhadinha que você dá ali, já era. Você fura mesmo. Então eu tenho ovos de codorna. E aqui eu tenho farinha de rosca. Inclusive essa minha aqui, ó, tá com bastante, você consegue ver uns pontinhos ali? É que é aquela que eu fiz em casa, no dia que eu fiz o bolo de pão, que ficou maravilhoso. Eu aproveitei as cascas do pão, temperei e fiz a nossa farinha de rosca, que tá aqui pronta. Além disso, vamos usar óleo quanto baixo pra fritar. De ligar meu arroz, gente. Fogão já tá sujo, tô acabando meu almoço, só falta isso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Então tá, a nossa carne, o nosso ovinho de codorna, a farinha de rosca e óleo o quanto baixo pra fritar. Se você não quiser fritar no processo de imersão aqui, se você não quiser fritar no óleo, você pode pôr na fritadeira elétrica, pode pôr até no forno que vai dar certo. Então vou fazer o quê? Eu vou misturar essa carne e venho, não sei como é que eu vou fazer com uma mão só, mas eu venho tentar te mostrar o processo que eu uso pra enrolar, tá? Eu vou misturar essa carne toda, vou temperar ela bem, deixar ela bem misturadinha ali e já volto. Pessoal, só deixa eu falar agora, antes que eu esqueça depois, e coisas importantes a gente não pode esquecer, né? Eu quero mandar um abraço pra todos vocês que estão aqui, mas em especial pra duas pessoas que me emocionaram muito essa semana, sabe? Eu acho que no YouTube, ou seja, em qualquer outra rede social, se você vai arrumando pessoas sinceras, né? A gente se coloca muito na mão de Deus pra que ele traga as melhores pessoas pro nosso redor e é isso que tem acontecido, viu gente? Essa semana eu tive duas fortes emoções, a primeira delas, e é uma coisa que pode ser tão simples, né? A gente sabe, o próprio YouTube me conta o quanto de visualizações que a gente tem, umas vão mais, outras vão menos, porém é uma coisa tão surreal, parece que a gente tá aqui fazendo pra gente do nosso modo simples, enfim. E surreal foi eu entrar num conteúdo aí do casal 4.0. É a Sandra, ai, e o marido, ai, eu não vou falar porque vai que eu esqueci o nome correto dele, né? É casal 4.0, eles também são, eles também produzem conteúdo, e ela nos visitou e eu fui retribuir a visita. E bem no vídeo que eu fui assistir, gente, a hora que eu vi o fundo, ela tava lá comendo uma pipoca à noite, a hora que eu vi o fundo, ela estava assistindo um vídeo nosso, e pra mim foi muito emocionante, viu amiga? Muito obrigada, ó, arrepio só de falar. Então, são pessoas que estão longe, que você não faz ideia, né? E que a gente tá podendo fazer parte da vida. E pra ir mais longe ainda, tem a Marilena Epupi. Ela que tá lá na Alemanha, gente, ela nos mostra coisas lindas, lindas mesmo. Tem uma mão pra culinária abençoada, é coisa de revista. As coisas que ela faz, ela nos leva pra passear, mostrando as feirinhas, ela tem um dom pro artesanato maravilhoso. E no dia que eu postei o macarrão com brócolis, lá o molho branco, ela disse que se encantou com a receita e queria fazer. E fez, gente, ela fez e inclusive colocou lá no canal dela, né, o resultado, e disse que gostou muito, e pra mim isso não tem preço. Alguém poder aproveitar alguma coisa que a gente faz em casa, né, que a gente faz da maneira mais simples possível, e se você aproveita, com certeza, eu tenho uma gratidão infinita por isso. Bom, já falei demais, vou aqui misturar minha carne e já volto com você. Pessoal, já coloquei o meu óleo a esquentar ali, e realmente com uma mão só eu não ia conseguir te mostrar aqui o processo, mas o seguinte, ó, eu misturei bem a minha carne, abri aqui uma quantidade na palma da minha mão, e agora a gente vai fazer um bolinho, como se você estivesse realmente enrolando a carne moída. Claro que eu vou ter dificuldade aqui com uma mão só, né, mas com as duas mãos a gente não tem. Olha o tamanho que deu isso aqui, ó. Claro que eu vou ajeitar ainda, mas olha o tamanho. Tá do tamanho praticamente da palma da minha mão, rende mesmo. E foi só uma porçãozinha miudinha de carne moída que eu coloquei na mão. Aí o meu óleo já tá aqui esquentando. Depois que eu finalizar ele aqui, ó, esse aqui eu vou deixar assim mesmo só pra eu conseguir te mostrar. Eu não vou, claro que com as duas mãos depois eu vou fazer mais bonitinho, né. Gente, fica enorme. Eu não preciso passar no ovo, não preciso passar em nada. Meu óleo já esquentou bastante, deixa eu desligar um pouquinho. Aqui eu vou passar na farinha de rosca simplesmente pra dar uma estética um pouquinho melhor pra ele. Então eu vou fazer isso com vários aqui e te mostro fritando o nosso bolov. Olha o tamanho, gente. Realmente é uma coisa que rende, rende muito. Fica super econômico, viu? E a paciência que você tem que ter aqui é só realmente na hora de descascar os ovinhos e na hora de fazer o bolinho aqui, que esse primeiro já tá pronto. Mais uma vez, né, falando pra vocês que com uma mão só você entende que é difícil, mas você vai abrindo assim na palma da mão, ó. Coloca o ovinho, fecha e passa na farinha de rosca. Simples assim. Já volto fritando. Ali eu já fiz vários e ainda tem mais pra fazer aqui. Gente, olha o quanto você entende. 2, 4, 6, 7, 8, 9, ali vai dar mais uns 2 ainda. 2 ou 3. Com meio quilo de carne moída. Realmente é super econômico. Meu óleo tá bem quentinho aqui. Eu acho que um dos segredos pra gente fritar a carne moída é esse. Ela entra com o óleo bem quente. No entanto, se a gente for deixar quente o tempo todo, o que vai acontecer? Vai fritar muito por fora e por dentro vai ficar cru, né? Vou pôr o primeiro aqui, ó. E por dentro vai ficar cru. Então, no meio aqui do procedimento, eu vou abaixar um pouquinho o fogo antes de virar meu bolinho. Não vou pôr muito de uma vez, pra não ter perigo de rachar. Ele tava mais quente, meu óleo, mas eu desliguei um pouquinho até enrolar o outro e ele deu uma estirada. Mas ainda tá bom. Ele já tá... Vou pôr 4, ó. De 4 em 4. Aí vai depender também do tamanho da sua panela. Eu vou deixar ele nesse fogo alto aqui, até ele fazer uma casquinha. E assim que for hora de virar, antes de virar, aliás, eu venho te mostrando que eu vou abaixar o fogo. Ó, você percebe que ele já tá sequinho em uma parte, ó. Mas eu não vou virar ainda não. Eu só vou abaixar o fogo agora. Não muito baixo, mas vou deixar aqui no fogo médio. Ó, agora que ele já provavelmente deve ser cozido por dentro também, eu volto pro fogo alto. Tá vendo, gente, que bonito? Ó, ele não desmancha, ele não racha. Isso por conta do nosso creme de cebola. E também não coloquei cebola, nem tomate, né? O tempero ficou mais por conta também do creme de cebola. Do cheiro verde, do alho, que eu fui bem generosa ali. Agora eu abaixo novamente o fogo e é o mesmo processo. Eu já falei pra vocês em outros vídeos, né? Que eu não gosto de escorrer a fritura diretamente no papel toalha, porque eu acho que retorna. Então já tá ali o meu escorredor preparadinho pra receber os nossos bolinhos. Pessoal, já tirei os primeiros lá e coloquei mais um pouco pra fritar aqui. E agora eu vou prosseguindo assim até acabar e venho abrindo um bolinho pra você provar junto comigo. Prontinho, gente. Renderam 12 bolinhos, mas eles são realmente de um tamanho muito bom. Eles são bem grandes. Renderam 12 bolinhos. Eles fritam muito rápido. Tá bem crocante, ó. E olha que delícia. Ficou bagunçado aqui na hora de eu cortar, mas dá pra você entender o que... Ó, tá vendo a carne moída bem cozidinha dentro. O ovinho perfeito lá dentro. E eu espero realmente que você tenha aproveitado. Lembrando que você pode estar fazendo com ovo cozido em tamanho maior. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo. E até o próximo.